Jogo fofo e eu com sono É isso A gravação disso aqui foi tirada de live Sim, eu tava com sono, por quê? Porque era uma live de 24 horas É jogo fofinho, indie Que titico Faz o conceito muito da hora Eu já tava em live há quase 19 horas Por aí Mas espero que vocês curtam Muito obrigado pelo gostei e pelo comentariozinho Se você não é inscrito, se inscreva Jogo fofo Indie Esse jogo chama Puzzless Não, não é puzzle É puzzless Vamos ver como é Isso aqui, eu não sei Aperta pra cima Olha lá, eu falei que é fofinho Eu falei Olha ali ele Tá, eu aperto C I Ai, eu mexo Ai, eu conecto E aí anda Ai, a animação de andar assim É muito bom Aí a gente entra Teleportou Aperta C Ah, então a gente sempre mexe Porque a gente tá Ah, juntou Ah, sim Então consigo vir aqui E juntar aqui se eu quiser Ah, ok, ó, esse aqui é o cenário todo Ah, e tem que juntar o cenário todo pra porta abrir Entrou Ih, tá, esse aqui vai conectar aqui Esse aqui conecta aqui Ah, olha aí, ó Esse aqui é só conectar, é só conectar, não precisa nem andar direito E abriu a portinha Fofinho demais ele, ele andando Louco, muito rápido Bonita camisa, obrigado, com os corações É do álbum, álbum Entremos, tá, conecta desse aqui Provavelmente é aqui Mas aí a gente conecta, conecta Ah, não, é aqui, ó, tá Ah, olha que louco Na verdade já tá, não é só na pecinha que eu ando Eu ando em todas, eu já ando na fase Eu pensava que não, eu teria que tá na peça Mas não, ok, é isso aqui Na verdade é isso aqui, aí eu pego isso aqui tudo Coloco aqui, aí, level pronto Legal, 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 legal Ih, ih Tá fora de ordem Tá fora de ordem Nossa, tá muito fora de ordem Desgraça É aqui, aqui É, aqui, aqui Aqui, aqui Aê, e aí Aê, tava muito, tava muito fora de ordem Arrumei, 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 arrumei Ah, legal, muito legal o conceito O, o, aqui, beleza Conecta aqui, sobe, sobe Aí pra cá Conecta aqui Conecta tudo isso aqui Não, na verdade tem que conectar esse aqui, aqui Aí isso tudo agora aqui Aê Ah, ó, tem que juntar pra escada funcionar Legal, 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 legal Coloca aqui Desce, coloca aqui Boa, boa Pus lesles Pus lesles Pus zezê Aê Lesezê, pele Puleze Pera, se eu pular, conta Não, tem que ser parado Ah Ih, precisa mexer tudo isso aqui pra cá Tudo isso aqui pra cá Aê Fala, molecote Nossa, meu Deus Atravessa a ponte Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Ah, esse aqui é aqui Não, não é não, não é não, não é não, não é não Não é não Não é não Esse aqui é muito pra cá A gente vem pra cá Puxa, esse aqui é aqui Na verdade, pra baixo Porque a gente faz isso Nossa, GG, GG GG, mano Olha como tá funcionando a cabeça ainda Que loucura É aí, ó Nossa, tá easy Ah Nossa, eu comecei a umas pedras Ih Preciso separar pra eu cair aqui E aí juntar de novo Senão não Se não fica junto Eu não consigo Fazer isso Juntar aqui Juntar aqui Aí Aqui Sobe Vai pro lado Vai pro lado Boa Ai, tem que pegar tudo ainda e juntar ali Tá, tá, tá Vem aqui Desce Eu tô muito concentrado, mano Eu tô usando toda a minha força mental Que eu tenho atualmente pra fazer isso Tá muito ruim Eu acho que vai dar errado Eu não sei se eu deveria Ih, pra cima Pra baixo Pra cima Pra cima e pra baixo Mas por que eu não faço assim? Ah, eu solto Assim eu solto a peça que tá conectada Entendi Se conectar dá pra dar bundada Bundada a gente desconecta É aqui Aê Dá pra conectar em qualquer um assim? Ah, dá Dá pra conectar errado É essa a ordem? Ah, partiu de cima aqui Tá errado Ah, esse aqui tá certo É esse com esse, na real É assim? Ah, é A lua A lua Agora tá certo Aê A lua Ei Nossa, se deixar apertado o C Você solta todas É aqui Isso aqui eu tenho certeza É assim então? Aê Tem alguma coisa pra fazer? Calma, só não estou conseguindo enxergar Ah, tá Dá pra fazer isso aqui Isso aqui? É juntar aqui Tá Aqui Boa Boa, 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 boa Caralho Tô tudo errado isso aqui Solta tudo Solta tudo Isso aqui Isso aqui aqui É um quebra-cabeça interativo Muito gostosinho Achei legal Aqui Aqui E fofinho Aê NU Mas ele é curtinho esse jogo Provavelmente Aê Juntandinho Juntandinho as coisas Vamos aos poucos Isso aqui é aqui, na real Aqui Isso Agora eu vou conseguir Aê Foi meio difícil Mas deu Ah, não Dá pra... Não dá Tem que deixar pra baixo Então tudo Calma aí Que agora eu parei de funcionar Eu quebrei Eu quebrei Acho que eu fiz alguma coisa muito errada Tá Voltei onde eu tava Como que eu vou voltar lá embaixo Tá Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Aê Não, não, tá suave Tá suave Deixa eu conectar isso aqui Ah, é aquele ali Aqui Ah, esse aqui é aqui Ok Esse aqui conecta aqui Beleza Eu não sei o que eu tava pensando Eu não sei Eu não sei Tô tão quebrado Que eu não... Fiquei, ué, mas o que eu tenho que fazer? Era só andar um pouquinho Ah, dá pra ver o bracinho dele aqui O bracinho que está aqui Não sei se trazer tudo isso aqui pra cá É melhor Esse aqui Boa Legal, 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 legal Nossa As peças estão uma em cima da outra Eu não tô conseguindo entender Onde que eu tô Eu tenho... Eu tenho o quê? Eu tenho isso Tenho isso E isso aqui Ah, tem uma outra pecinha ali Nossa, aqui eu me embananei Essa peça eu preciso trazer ela pra cá Dá uma pra onde que é essa aí Ah, é aqui em cima É, aqui Hum, caralho Eu não tava vendo isso aqui Eu não tava vendo isso aqui Caralho, tem que subir tudo pra cá Mas eu não consigo Essas duas peças Como que eu vou ali? Tá, eu acho que eu sei Tá, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Aê Fiquei encafifado Mas tudo bem Agora deu bom Agora deu bom Eu acho Como que eu vou sair? Como que eu saio? Não tem como sair Vou cair aqui? Não, não tô falando pra pular daqui Pra pular daqui não dá Pera Se eu der bundar daqui eu também caio Como assim não é assim? Hum, tá Assim Assim Mas como Ainda não Por mais que ele esteja aqui Como é que eu vou subir na escada agora? Se aqui não for o level final Eu me fudi É muito tempo preso Que coisa loucura Que coisa loucura, gente Caralho Como que pode? Até agora eu passei Esse negócio muito de boa Teve um ou outro que eu falei Tá, era isso Eu demorei um pouquinho Mas esse aqui Parece o que? Chinês pra mim Monta, desmonta, remonta Monta, desmonta, remonta É porque é satisfatório Querendo ou não É muito satisfatório Você desmontar a pecinha Aí você vai lá e encaixa ela de mão E a porta abre Você fica Legal, eeeh Dá uma felicidade interna Parece uma criança de 3 anos de idade Que coloca uma pecinha redonda Dentro do Do círculo Aí ó É a diversão O chat gosta de diversão Olha lá O chat adora isso aqui Adora O chat ama isso aqui Roxo Nossa Roxo com CH Nossa Deu um negócio em mim Será que vai bater no canto? Será que vai bater no canto? Não, isso aí não vai Isso aí não vai O bom de deixar no modo diversão É que vocês estão distraídos Com outra coisa Ocorreu chat Ocorreu Ocorreu Deu um estralo Eu consegui Ai, isso foi tão bom Foi tão bom conseguir Vocês nem viram Por que vocês estão distraídos Com a diversão Vocês estão distraídos Com a diversão Tinha gente que não viu Por que eu estava distraído Com a diversão Era o fim Ufa Nossa Obrigado, senhor Obrigado Zerei Ele está dando tchauzinho Para a gente Ai, que fofinho Tchau Tchau Muito fofo ele Vai Tchau 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 Tchau